DJ Marcelo, o original, o original. Bora com as emoções, nossa cesta das marcantes. Hoje aqui no Chapéu Ponte da Praça em Santana. Bora com as suas emoções, no som do bregão agora, senhor! Alô, baby! Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças de um grande amor, DJ Marcelo. Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal! Foi te conhecer. Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Pede pra que um funk pra ele. Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem. E aí? Que a família dela tem uma moça voz. Para saber a ponte da praça pra cima! E só posso te dizer que já estou legal Na procura de uma mina multiversal. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Para comandando as emoções, Marcelo! DJ Marcelo original! Bora mais uma, sim, mãe! Amigo Preto, obrigado, Preto! E a sua mina e sua esposa torcindo as emoções aqui, ó! Chapéu ponte da praça! E agora? E agora? Se você é careta, fique logo ligado DJ Cleo Mix chegou, me tá na área verboa! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do apoio Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral E eu sou! Sou, sou, sou Sou traficante Uhul! Sou, sou, sou Sou traficante do amor Xiii! Sou, sou, sou Sou traficante Eu sei que era o crachado hoje Sou, sou, sou traficante do amor Bora que eu mando nas emoções A pé por dia praça DJ Marcelo Orisina Eu só quero amar Me dá um beijo Uhul! Quero te encontrar E não te vejo Oi, oi, oi Te amo e te quero Amor com seus mistérios E assim vai Porque te amo Para chapéu Por vender-se uma água Bem selada E pra primeira dama O meu amor é você Bora, Reilão Pressão! Ninguém no mundo vai te amar Ninguém no dinheiro tá chegando lá no galpão da Nauz Que nem, Reilão 28 de abril, domingo Viu, gente? Os seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo Contigo Alô, DJ Jean Tomamos com a gente, Jean Laça moral pra gente aqui, Jean DJ Marcelo E Cleo Mix retornando É que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero brilho do seu sonho Para comandando as emoções assim Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi E você? Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Para a preta, Luzamira e você? Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em mim Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou, vou, vou Mais uma vez A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra Beijo, beijão, beijão, abraço pro DJ Seja bem-vindo Beijo, beijão Bem-vindo, meu DJ Boca todinha Daqui a pouquinho no boteco do van Só pra ela Todo mundo convidado, hein? Só pra ela É só dela É só dela É só dela Só pra ela É só dela É só dela A pequena da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar E agora O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Eu te quero Uhul Eternamente Pois não vivo sem você César que hoje Saba não De dizer Estou no pop por aqui Arrebentando, meu irmão Está cansada de saber E eu Que eu te amo Que eu te amo E agora Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero E eu Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Porque de repente Você me disse um adeus Uhul De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você Você quebrou E aí E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu DJ Marcelo Me perdoe Eu te prometo Que ia acontecer E vamos Vamos virar A situação Entre você E eu Vale DJ Marcelo Bora É tudo no sul 10 marcantes A sexta 10 marcantes Aqui no chapéu Ponte da praça DJ Marcelo Clão Mixioso Por aqui DJ Zian com a gente Esparcando presença Raylan Pressão Também Comitivo do Raylan Para a Preta Los Amigos E você também Vi você passar Me apaixonei No teu No teu olhar Coração Falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou Chapeapute da praça DJ Marcelo DJ Marcelo Bora valendo Se um dia Eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Só as marcantes É o som das marcantes DJ Marcelo Uhul Parabéns que a senhora já confirmou Dia 28 Ele vai estar no bigão Lá no espaço Mágica né Vai estar bola arrebentando Segura Cortando o tempo Procurei Uhul Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor E aí? Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você ter E agora? E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Bora preto Bora preto Eu quero Um abraço Nosso amigo Cati também Bora igreja Cara top demais Em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto Daqui a pouquinho Boteco do Vão Vamos estar chegando lá também Hoje a sexta top Aqui no chapéu A ponte da praça Trazendo DJ Marcelo Original Chamas do passado Chamas do passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdicei diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou ver você E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar E agora? Chega de chorar Eu vou te esquecer amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra vir DJ obrigado pela presença Hoje sábado ele vai estar arremetando junto com o Sano Pop Aqui no chapéu A ponte da praça Na batida das marcantes Gravando ao vivo aqui no chapéu A ponte da praça DJ Marcelo Original E essa gravação vai estar no nosso canal no YouTube Na próxima semana Pesquisa no YouTube aí DJ Marcelo Original Essa semana a gente bateu 210 mil inscritos Lá no YouTube Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Uhul Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só E aí Acho que também senti essa dor Lá vem, lá vem Agora já é tarde pena que acabou Rapaz, tá de olho Acho que encontrei de novo amor Uhul Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos com luz a ver Agora arrependido diz que quer voltar E a nossa história A nossa história O nosso amor Uhul Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Banda Balarino na área Mas não tem como comparar Vai DJ Marcelo original Na batida das marcantes Com contra-atágua Com contra-atágua A marca que veste o DJ Marcelo original Uhul Só as marcantes Agora é marcante E tudo Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando E agora O que é que tá aí? Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui E aí? Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Ali DJ Marcelo É a nossa cesta Das marcantes aqui Chapéu Ponte da Praça Incendera Uhul DJ Marcelo Aí Railan, pressão você Vale DJ Marcelo Uhul 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 Para a Chapea Ponte da Praça No sumo das marcantes Marcantes O que é que ele te disse? Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Uhul Eu tô um bobo acreditado E aí Mega Ceará Seu amor foi só mentir E aí? Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tenho outro amor Uhul Se você não me merecia Se você nada marcou Os meus sonhos que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor Em cima aí Desde o meu dinheiro do ato Meu coração conquistou Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceite Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou Está confirmado o sábado 8 de junho No Clube da Realeza No Rio Aparício Amazônia Afonso Vai estar saindo lá Vai ter torneio de futebol Pra galera Falando três bois Todo mundo convidado Clube da Realeza Rio Aparício Sábado 8 de junho Meu irmão Estou no aceite Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Meteoros Me comparando Tu para Meteoros Só você Vão me tocar Bora aqui Marcante Marcelo Já tentei dizer Só expressando Com o olhar Mas não adianto não Você não conseguiu Decifrar O que eu quis dizer Pra você E aí Oh meu bem Não posso lhe ouvir agora Vem escutar O que você tem Pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair Para o novíssimo Tupinambá Ver o Orta Mirabolante DJ Tinho Tonini Wesley A tocar E aí Essa música Assim tão especial Que toca no fundo Do meu coração Até que essa voz Não me é estranha E demonstra Tanta paixão Onde é que cê tá Cê tá onde? Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambá Fazendo minha Declaração de amor Pra você Pra você Minha princesa Então Com as notas Da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você Se apaixonar Como se apaixonou Pelo cenário Futurístico Pro novíssimo Tupinambá 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 Bunda Só na moral Vou sair Para o meu coração Só as marcantes DJ Marcelo Para o meu coração As marcantes Desde quando vi você chegar Uhul Foi logo querendo você pra mim DJ Marcelo Não adianta mais me enganar Daqui a pouquinho Boteco do Van Todo mundo convidado A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Kravixi É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o Valson Tocando fogo forte no meu coração E aí? O que vou fazer sem ter você comigo? Toca Pega a Chiara Toca pra mim Valson Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Valson Não deixa esse amor morrer na solidão É o chapéu ponte da praça incendendo Nossa cesta das marcantes Trazendo o DJ Marcelo original E o DJ Kravixi Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Bora relâmpressão Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Chegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop som E assim vai Quando a canção toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou E aí Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me cantei Pelas marias do pop Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me cantei Pelas marias do pop Pelas marias do pop A emoção A flor A emoção A flor A flor A flor A flor Arley, DJ, Marcelo A flor A flor A flor A flor A flor Chegamos devagar Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção No super pop som Oh, 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 oh Da, 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 da Ali, DJ Marcelo! Camus, everybody Camus, everybody Camus, everybody Espero, baby, vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o travessor, o campeão É o travessor, o campeão É o travessor Vem dançar com o travessor É o campeão, é o campeão Vem dançar com o travessor É o campeão, é o campeão Vem dançar com o travessor É o campeão, é o campeão, é o campeão DJ Marcelo e Lelo Chegou, o som do povão Começou a construção, o poderoso vai calcar Tudo que exige qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Na batida das marcantes É o seu das marquês! Uhul! E toda hora, toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração E aí? Você me conquistou de um jeito Uhul! Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você E agora? Te amo! E eu? Eu sou do novo fã clube Bora, preto, lanço, brilho, daqui a pouco Aqui no boteco do vã! Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop E aonde? Aonde o H de fogo vai eu vou atrás E eu? Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo, fãs clube, super pop, eu sou do Tapananda, galera do pote O mais novo, fãs clube, super pop, eu sou do Tapananda, galera do pote O mais novo, fãs clube, super pop, galera do pote É o Santos Marquantes! O Santos Marquantes! Ah, se soubesse Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Descata aqui meu amor E agora é tarde demais Pra você dizer, mudei Não quero mais, você não volta atrás Desculpe o que passou, passou E hoje? Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock E vai deixando Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou galera do rock E aí? Do novo príncipe dos nossos negros É o som das barcãs e chapéu ponte da praça Olha aqui é o show! E o show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo DJ Gramixi e o Marcelo Galhar os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta Agora faz o S Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guerra de fogo Faz o S Com o super pop Pop O ar de fogo DJ Gramixi e o pop Mecânio do sábio sábio Super pop O lagar de fogo E esse é o meu lagar O lagar E o tempo passa E a gente vê as coisas de jeito diferente É verdade, é verdade, é verdade É impossível Que a magia seja a mesma eternamente E aí? Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Rabiscando em guardanapo Caprichando Pra dizer que eu te amo Meu grande amor Os momentos E os momentos vão passando Como as cinzas do cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato O amor O amor O amor Olha DJ Marcelo O original O original DJ Marcelo Amor Amém E agora? Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Uma saudade aperta o peito Se você não dá pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo Só que eu te amo Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor Porque tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Tô sofrendo meu amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais a dor Que você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Forte abraço DJ Marcelo E agora? Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão, foi amor na contramão A sua estupidez já não te deixa ver E você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? E agora? Diz pra ele do pincão que ele corre Gente, todos os convidados pro Super Vigão do Dinheiro No Capão da Náutica, confirmado domingo 28 de abril, o Raio da Impressão Para os DJs convidados, vai estar todo mundo chegando por lá Pra fazer a festa do Vigão do Dinheiro No Capão da Náutica Dia 28 de abril Parece que você saiu de um sonho Chapéu Ponte da Praça E a nossa cesta das marcas Bora aqui no Mix e você Meu herói Meu herói Chegou pra mim, salva da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar E assim vai Eu não quero acordar com você Vai DJ Marcelo, Dizinho DJ Marcelo Isso é Chapéu Ponte da Praça, DJ Marcelo Me diga por quê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar essa Saiu aqui um pouquinho Boteco do Van Todo mundo convidado Bora, preto, nosso amido Conta lá comigo daqui a pouquinho Amanhã, sábado Tem DJ Marcelo em Macapá Lá no Lagostão Drinks A festa dos Brevense DJ Marcelo Alex dos teclados E o casinha dos teclados também Vai estar comigo Amanhã não Hoje sábado, né gente? Lá do Lagostão Drinks em Macapá Mas agora você se foi E não custou em nosso Adão, Mega Senhora Não vai cair por aí Hoje eu vou te provar Estude essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lado Já sabe, Jekyll, vem que se assume Assume o comando aqui, meu irmão Vamos lá pro Boteco do Van Lembrar Vem Clamix, daqui a pouquinho Vai pra lá com a gente, hein DJ Marcelo DJ Marcelo DJ Marcelo E agora? Perfeitos momentos Quando juravas amor Uhul Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou E assim vai Ainda ontem insisti em te ligar Uhul Não sei por que não atender Quem sabe que, não vai Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão É verdade Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso? Vamos sim Brunitril Vamos lá, moleque Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Apague da memória Porque não sinto o amor Olha, DJ Marcelo Bora, comandando as emoções Assim Isso é chapéu Ponte da Praça e Santana DJ Marcelo e Clamix Tocando muita marcante Pra você, Cusir Vou contar a minha história De amor Foi tão doido Como rolou Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Ninguém botava fé Nesse romance E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo E aí? Para a preta, Luzamini Um abraço, valeu O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você voltou DJ Marcelo e Clamix Se eu pudesse Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história É de amor Agora é que começou A nossa história É de amor O DJ que tá tocando É ele aí, ó A cara do sucesso DJ Marcelo O original E agora é que começou A minha vida É de amor A minha vida É de amor A minha vida E eu me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar E aí? Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você E agora? Sei que não posso Me apaixonar Nem demonstrar O meu amor Pedi que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde Amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você E agora? Só não nega pra nós dois E nem tenta Milo de enganar Eu vi no seu olhar E agora? Tudo, tudo Sai lá pressão na área Com a gente, meu irmão Percebi que eu não E aí? Mas a melhor forma de curar Dizer ade Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por as gás Se o amor bateu Na nossa porta Que só chamou Abraço, Nilson, Zúlio e Valdeci Os empresários Com a gente da companhia Do DJ Railão Pressão Isso é chapéu Ponte da Praça Não chapéu Amar em minha vida Foi sinônimo de errar Paguei O preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa Até passar Medo de sofrer Por me apaixonar Mas você me visita Toda noite Entre os presentes Que agora me confundem Fazer o mundo girar Faz me apaixonar E agora? Vou te amar sem medo Medo de errar É em preto Um mais um nem sem preto Para as ame de vocês Matemática do amor Sem medo Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda a pensar que tudo é dor Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Verdade Quando olhei Seu celular Vem uma mensagem De alguém Me chamando De meu bem Os olhos Se encheram De lágrimas E agora? E agora Tô num beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com o meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu que vou rir Da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Agora pode Pode chorar Pode sofrer E nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E aí? E nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou Você acabou de me perder A DJ Marcelo O original A DJ Marcelo Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração E assim vai E agora? Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilo Bora chapéu Nunca está presente Quando eu te preciso Sempre que eu te ligo Estás com um amigo Eu sei Que tu pensas Te me tens Nas mãos Nas mãos Você é a vida louca E quer ser patricinha Eu quero algo sério Não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar de novo O que você vai fazer? Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho Até fingir bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem porquê insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E agora? E pra não piorar este erro Esse me deixe E não Mas não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa estela chegou ao fim 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 Que lembra Que lembra Amor eu sei Que eu falhei bem Amor eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar E aí Eu te amo tanto Para a preta daqui a pouquinho Boteco do van Viver Sente 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 Se tu ainda me amas 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 Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Você Como explicar a tinta Deixe meu sentimento Ficar te gravado em todos os meus pensamentos Um, dois, três, e agora? Ai, 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 amor Desde que te vi Roubaste meus sentimentos Ai, 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 amor Eu quero provar O mel dos teus ricos feijos E aí? Eu não te digo mentira DJ Marcelo Já é reta final Obrigado Claro, primeiramente Adeus Está hoje aqui pela primeira vez O chapéu Ponte da Praça Obrigado, chapéu Você e toda a sua equipe O DJ Clamico Está chegando Daqui a pouquinho Boteco do van Vamos se encontrar por lá, meu irmão Um lugar distante Eles estão de rindo Com a vontade de me beijar Cabe de beber Meu Deus Obrigado, Railão A pressão toda que eu me tido No Railão Meu amigo Preto Osamir e também Toda a galera que está com cima Nosso show aqui Hoje Se eu pudesse te ver Aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti Agora, noite e dia Tu és o causador Deus te tentou Toda essa minha melodia Senhor Reconhecemos que sem o Senhor Não somos nada Obrigado por tudo, meu Deus Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade DJ Marcelo A você eu me dediquei Mas não deu valor Em mim Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou meu E que eu me apaixonei outra vez Todo mundo falou Que o nosso amor Era prático demais Que não era capaz DJ Marcelo Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei E você? Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E aí? E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu E aí? Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora com o Mixi! Vale DJ Marcelo! Olha que eu vou dar as emoções Assim, Marcelo! Vai começar a roçar o Mixiador com o Mixiador agora Pra relembrar a senhora! Começando! Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Seu chapéu pute da praça Dizem Marcelo! Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade E assim vai! Estou pensando em como vou dizer Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Para pegar a senhora a você Uma canção para sempre Marcelo G, Relan, pressão Toda que me estima do Relan Um abraço pro DJ Seja bem-vindo, meu DJ O coração da gente Devagar, garota louca És tão ambiciosa para com a jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo está Bora relembrando a senhora O som da roça, vai! Cadê o fogo porque tanta pressa É melhor aproveitar antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas antes do dia acabar Você não sabe quando está certa Você tem que entender Que amores vem e vai, eu sei Fica porque lá fora agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida que você leva Mas presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar E assim ó Seus segredos vêm me revelar E agora? Quero compreender porque você quer mais Sonhar, nem todos sonhos se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Júnior e Neto Júnior e Neto Sucesso DJ Marcelo Bora que o manda das emoções Assina o som da roça pra relembrar agora As que marcaram você com o seu hoje aqui A nossa cesta das marcantes Daqui a boquina e boteca do van DJ Marcelo Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem adeus Houve vezes em que a vida Ela quis nos separar E aí? Não aguentei então as brigas Por te amar Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Só pra relembrar Naquele dia que me viu partindo Eu prometi pra você que voltaria E agora? Eu fui buscar meus sonhos no lugar e vou Já tinha decidido ficar rico Pra quê? Pra te envolver Eu não me trazer Todas as riquezas e colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar inglês Eu amo você muito Vou te E assim Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Deus beijos Por teu lado não me falta nada E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz assim ó Diz que morre de amor por mim Bora mega seara Vai devagar garotinho Agora Agora Depois de ter chorado rios Oi Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Diz assim ó Vai saber Que o dia Eu vivi Só pra relembrar No chão da rocha agora Vou voar Nas asas livres Do seu coração Vou te amar Incondicionalmente Até perder a razão Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas Que eu serei seu anjo Protetor Sua paixão Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas Que eu serei seu anjo Protetor Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica a ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou Te quero sim Se entregue pra E assim ó Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica a ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou Meu coração DJ Marcelo Vai que eu mandando as emoções Como é que você está Duas da manhã ligando Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Bora Cleo Mix A roça garoto Sei que está na morada Mas homem tá só na manhã Se está feliz Uhul E agora Meus parabéns Felicidades É isso aí E assim ó Mas se algum dia Esse cara Te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar DJ Marcelo Marcelo O original Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá E assim ó Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse E agora Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou E disse que não é fácil Esquecer o amor E aí Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Só pra relembrar assim ó A nossa cesta das marcantes Chapéu ponte da praça Meu irmão Um dia e o mês Meu primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana E assim vai Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Qual de nós perdeu Mais tempo na vida Qual de nós Deixou o primeiro Eita Cleo Mixi Quero te dizer amor E aí Mega Ceará Você também Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E assim ó E não do que será Preto, Mara, Preto, Lousamide Esse amor que já não perde mais nada E o DJ Marcelo vai comandando as emoções Eu te vi Já te quis Me vir tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Uhul! Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar E agora? Logo eu que nem pensava Eu não imaginava De merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver Diz assim ó O resto dessa vida com você DJ Marcelo, Cleo Mixi E os aqui no Chapéu Ponte da Praça Pra relembrar assim ó É a nossa sexta das marcantes E você vai relembrando Alçando a rocha sim Uhul! Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra que? Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como o sonho Era acordado Tudo ver E não ter Uhul! E aí? Um dia se passa Mais apaixonado estou A lua que vem Traga ela por favor És minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você É como o sonho Era acordado Tudo ver Uhul! E não Quem sabe solta a voz e canta assim agora O meu amor Virou brinquedo pra ti Verdade Põe na minha boca o mel Logo em seguida a fel E depois? Depois verde mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer E amar Para comandar as emoções acima a cena original Uhul! E agora? Uhul! I'm walking this breeze again Uhul! Running away From all of my tears of DJ Marcelo Uhul! Aqui é a banquinha e o boteco do van The stars are in darkness sky They don't hold on love Uhul! I can see you're lonely Yeah, see ya! Because I'm not waiting for a secret I don't want to hear a lie Don't want to promise of tomorrow Give me your heart tonight Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Não importa, eu sou mesmo assim Mas por favor, volte pra mim E aí? E aí? Meu amor Sem você eu não vivo seguindo Nesse instante o amor se transforma profundo E sem você só pensa em morrer Só pra relembrar se você é original Minha loucura é uma coisa tão linda Que explode por dentro de tanta emoção Para ver o que vai ser de mim Diz assim, ó! Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim E assim, predo! Volte pra mim Por favor, eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Para a comandada das emoções Sei que é para me matar Deu olhar Deu olhar Lindo como a cor do mar Me chama E aí? Oh, 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 oh Deus adita a maracá Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor, meu amor E agora? Pra que eu posso ser feliz Só pra relembrar Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar E agora? Franto o ano pelo céu Logo dia vou até Um castelo de areia Na quebrada da maré E aí? Franto o ano pelo céu Logo dia vou até Um castelo de areia Na quebrada da maré E oi 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 Continua Agora real a impressão Você me diz Ai, 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 ai Toda comitiva Um abraço, valeu DJ Marcelo Detona Bote o champanhe no gelo Me espere que a noite Eu vou passar lá Hoje tem lua no céu E a noite é um convite Pra gente se amar Bote o champanhe no gelo Me espere que a noite Eu vou passar lá Hoje tem lua no céu E a noite é um convite Pra gente se amar E assim vai Quero passar por você Momentos de felicidade Tudo que tenho pra lhe dizer Só depois que eu matar a saudade E agora? Me espere bonita e cheirosa Não precisa vestir o seu corpo Tô chegando com a fome danada Você pode ficar preparada Que hoje a cama vai pegar fogo Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer E essa mulher? Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar E aí? Vou te amar como a primeira vez Amor a dente Para pro fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente E agora? Meu bem Eu quero Para a chapéu Mais uma chapéu Beijo amor Quero ser de outra vez Diz assim Como da primeira vez Para que eu vou dando as emoções Prefere estar com ele A ficar comigo O que ele tem Que te faz tão feliz DJ Marcelo Não sei o que se passa Na sua cabeça Pois mesmo assim Ainda vem me procurar Uhul 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 DJ Marcelo Marcelo O original O original Uhul 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 E aí? Ele me oferece Um amor eterno Bora mega searabo Cigaro Coisa que você Nunca vai poder Uhul Quem sabe? Uhul Você só me quer Pra levar pra cama Vem dizer que você não gosta E ele ao meu lado Sempre vai Vi 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 Duvido Duvido que você Vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Com um coração tão puro E carinhoso como eu Amo o meu Que cante em noite de um ar Canções para você Que queira somente o seu bem E não faça você sofrer Ouvido que você vai encontrar Outro romântico Almoçou Educado e sideroso como eu E cheio de amor Meu amor Que não tenha boa aparência Mas ser tão lindo por dentro Ser gentil e passivo E não seja ciumento Que não tenha boa aparência Mas ser tão lindo por dentro Ser gentil e passivo E não seja ciumento Ela tá seguindo o bigão do dinheiro Domingo 28 de abril Lá no galpão da Náutica Campos Do Rio Matapim, meu irmão A cobertura aí no estúdio Barbosa, é isso? Produções Liga o Realão Pressão Convidando toda a galera Pra curtir por lá 28 de abril, viu gente? Vai fazer um caqueado Vai fazer um caqueado mega ceará por lá Amor Amor Enlouquecidamente Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor, não vá Vou te amar E aí? Meu anjo lindo Volte Fique aqui perto de mim 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 Obrigado.